Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Não, não, peraí, peraí. Você? Senhora Melissa, a senhora tá se sentindo melhor? Mais calma? Não, eu não tô melhor. Nós sentimos muito pelo que aconteceu com seu marido. Acabamos de verificar o crime aconteceu por volta das quatro da manhã. Mas, você não tava em casa quando ele saiu? Não, eu não estava em casa. Eu já falei que eu não tava. Só me diz, vocês descobriram alguma coisa? Olha, a senhora tem que ficar mais calma. A polícia militar tá fazendo de tudo pra resolver esse crime o mais rápido possível. O mais rápido possível? Eu sei muito bem quanto tempo vocês demoram. Meses! E eu quero descobrir agora quem fez isso com meu marido. Licença. Entre. Senhora Melissa? Detetive Helena. Então, você me ligou de repente? Sim. Eu... Eu preciso da sua ajuda. Meu marido foi assassinado essa noite. Eu sinto muito. Eu quero que você descubra quem foi o assassino. E eu duvido que a polícia vai descobrir em menos de seis meses, sei lá. Seis meses. É, eu já trabalhei na polícia e realmente seis meses seria o tempo mínimo. É, meu marido ele... Ele já trabalhou na polícia também. Mas ele tava aposentado. A senhora vai poder me ajudar? Porque... Eu não sei mais o que fazer. Eu tô desesperada. Então você gostaria de um caso rápido? Olha, eu tenho como pagar. Então, pra começarmos essa investigação, nós poderíamos conversar na sua casa. Dentro de uma hora. Até logo, dona Melissa. Obrigada, detente Melissa. Olá, Tom. Tá ocupado? Porque temos um trabalho. Bom dia, Thomas. Vamos? Bom dia. Vamos repassar os seus passos, Melissa. O que você fez no dia do ocorrido? Eu... Acordei. Tomei café da manhã com o Roberto. Aí eu fiquei um tempo em casa e depois eu fui almoçar com uma amiga. Só que acabou ficando tarde e eu acabei dormindo na casa dela. Mas é claro que eu avisei meu marido que eu não ia dormir em casa. Você poderia nos dar o endereço da sua amiga? Mas por quê? Vocês vão falar com ela? Não, dona Melissa. Não, dona Melissa. É somente pra... A gente tem mais detalhes da sua localização. Ah, tá. É... A Fernanda mora aqui em Perdizes. Que perto. Perto da Escola Cândido, sabe? Certo. É... Eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês. Eu achei esse papel no escritório dele no outro dia. Eu acho que ele tava fazendo a investigação de alguém. Vocês podem passar lá depois. Eu tenho a chave. Eu tenho a chave. Eu sou um fio. Eu tenho um fio de trocagem. Eu tenho um fioade, porque atärifaldas como os случographics tem um strange de faculdade,